Ai, meus irmãos, Jesus Maria José, este mundo está perdido. Aquelas mulheres no bairro, a jogar às casas onde é que já se viu. E horas de estar em casa, a ver as manhas do marido, a lavar janelas, a cuidar dos filhos. E eu, a beber. Ora logo eu não podia estar também, ou fazer jardinagem, ou a trabalhar. Agora a beber, a beber, a beber, onde é que já se viu? Onde é que este país está perdido? Tem que irmos lá fora, não é? Instalar a troca aqui, porque essa coisa funciona. Parece impossível. Eu havia desnudado até com o meu convento, lá para aquela hortinha biológica. Entre os pepinos e o tomate, havia um desastre de tirar as jardinhas. E se calhar ainda convidava aquela menina que canta maravilhosamente para as Avemarias da Vista. Vou pensar nisso. Enfantando o recolho e vou fazer mais umas leituras. Obrigada.